Revolte companhia meu véi Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Já chamei as vaqueirinhas, vai esquentar lá em casa O frizz tá topado, é rai, não quer? Já chamei as vaqueirinhas, não esquentar lá em casa O frizz tá topado, é rai, não quer? Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom O samponeiro toca, a galera vai à loucura Uma mão vai no chapéu e a outra vai na cintura O samponeiro toca, a galera vai à loucura Uma mão vai no chapéu e a outra vai na cintura Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom É, voltinho e companhia, bota é pra suar o rego Tu não vai ficar parado no meio do desmanteiro É, voltinho e companhia, bota é pra suar o rego Tu não vai ficar parado no meio do desmanteiro Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom O zamponeiro toca, a galera vai à loucura Uma mão vai no chapéu e a outra vai na cintura O zamponeiro toca, a galera vai à loucura Uma mão vai no chapéu e a outra vai na cintura Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom